Erroneamente, pessoas são diagnosticadas diariamente como portadoras de várias doenças causadoras de perda de memória, como Alzheimer, por exemplo. Porém, existem outros fatores que devem ser levados em consideração antes de fechar um diagnóstico tão grave. A deficiência da vitamina B12 é um desses fatores que deve ser analisado. A falta dessa vitamina pode levar à perda de memória e a um diagnóstico errado de Alzheimer. Confira! A gente sabe que a vitamina B12 é muito importante na nossa alimentação. Existe um tipo de anemia que é causada por deficiência de vitamina B12 e também deficiência de vitamina B9. E a gente sabe também que a vitamina B12 só é encontrada em alimentos que foram fermentados, ou seja, que as bactérias fizeram fermentação e isso vai liberar a vitamina B12 para o nosso consumo. A gente precisa consumir vitamina B12 porque o nosso corpo não consegue sintetizar, não consegue fabricar a vitamina B12. Mas existe um outro problema que é causado por deficiência de B12 que não é os que eu acabei de falar para você agora. Qual é então? É a desmielinização da bainha de mielina. O que é isso? A bainha de mielina, digamos que é uma capa envoltória no axônio de todos os nossos neurônios. Isso mesmo. A deficiência de B12, ela causa então esse problema. É como se você tivesse um fio de eletricidade capado e ele vai perdendo aquela capa de plástico que recobre o cobre do fio. Então a bainha de mielina é mais ou menos isso. O axônio, ele é protegido por essas membranas, né? Por essas fibras também. E a vitamina B12, ela tem um papel principal nesse processo. Agora, uma coisa interessante é que o Alzheimer, ele provoca também esse problema. A perda da bainha de mielina e não é causada por B12. Por isso, muitos profissionais de saúde, eles interpretam mal o diagnóstico, né? O diagnóstico é feito errado e muitos dão o diagnóstico para algumas pessoas de Alzheimer. Sendo que essa pessoa, na verdade, ela pode ter uma deficiência de B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias. Por isso que a gente diz, por exemplo, que no fígado bovino você tem aí uma boa quantidade de vitamina B12. Porque lá no rumen da vaca, né? Lá do estômago do boi, de todos os ruminantes, existe uma variedade muito grande de bactérias que provocam a fermentação e isso vai produzir vitamina B12 e essa vitamina B12, ela está na carne de todos os ruminantes, principalmente no fígado. A deficiência de vitamina B12, ela pode acontecer principalmente em vegetarianos e veganos. Agora, nós temos suplemento de vitamina B12 que é vendido aí nas farmácias de manipulação e nas drogarias, que é uma boa pedida para você que acha aí que você está com deficiência de B12. E para saber se realmente você está com a B12 baixa, é só você fazer o exame. Existe um exame específico para dosar a vitamina B12 aí no seu corpo. Você pode adquirir conhecimentos profundos a respeito de vitaminas, minerais, oligoelementos, plantas medicinais e muitos outros conhecimentos terapêuticos fazendo um curso de naturopatia. Esse curso, ele é apenas 2 anos, 24 meses. Você vai fazer esse curso aí do conforto do seu lar, usando o seu tablet, o smartphone, o seu computador. As aulas são online, ao vivo. Você vai poder interagir com os seus colegas de classe virtual, com o seu professor. E no final de 2 anos, você vai ter o seu certificado emitido por uma faculdade reconhecida e reconhecido pelo MEC. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, essa é a sua oportunidade. E principalmente porque você vai aprender terapias naturais. Você será um profissional das terapias naturais, da medicina natural. Esta é a sua chance agora para 2020. Comece já o seu curso e daqui a 24 meses você vai estar com o seu certificado em suas mãos. E você poderá aí ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, usando métodos naturais. Esse curso, ele é um curso de extensão acadêmica em naturopatia. E também você pode optar pelo doutorado em naturopatia. Principalmente você que já trabalha na área da saúde, você que já trabalha com terapias naturais, você que já é um naturopata, você pode optar pelo doutorado em naturopatia, que é uma boa pedida para enriquecer o seu currículo acadêmico. E com certeza você será visto com outros olhos por todos os profissionais da área da saúde natural. Então se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil. Vai fazer lá a sua inscrição e começar agora, no comecinho, janeiro de 2020, o seu curso de naturopatia, extensão em naturopatia, ou quem sabe doutorado em naturopatia. E aí E aí